Eu sou Herobrine, o que que eu posso fazer agora? Eu não faço nem hoje esse bairro. Eu tenho que navegar. Já estou escutando. Ai, eu sou Herobrine. Herobrine não desiste muito. É como um peixe palhaço. Um peixe palhaço assassino. Ai, todo mundo vai ao peixe. Um peixe palhaço assassino. Curioso. Vale uma fortuna. Herobrine, Herobrine nunca pode desistir, né? Entre eu, Herobrine. Olha, onde estou? Onde estou? Ele, moleque, vai se ver na cara. Onde estive? Ele me paga. Não pode ser. E o que que eu faço? Hein? Não tem nada o que fazer hoje. Não posso assustar ninguém. Agora eu estou sendo graça. Eu já amo a produção do barco. Ai! O barco vai afundar. Tem que deixar o sistema ligado. Corre. Tem que deixar tudo ligado. Deixa eu mexer no computador. Ai... Eu sei. Eu sou um Herobrine Herobrine não merece isso Ninguém tem medo do Herobrine mesmo, ele é um babaca O Peter, o Peter foi o que matou Ele matou meu filho Galera, não se inscreveu esse Herobrine Não se esqueça de se inscrever no canal Se você gosta do canal, não se esqueça de se inscrever Deixa o like se vocês gostariam dessa série Herobrine, eu vou estar trazendo mais eles Eu vou ver se o Herobrine quer participar E ela pode ser o like Talvez está o outro filão Então, falou!